Caraca galera, aconteceu uma batalha sinistra aqui, eu e o outro Acro aqui ó, não é minha fêmea, na verdade a gente tá aqui mais de parceria mesmo, tem que eu tô vendo aqui dois Alossauros, um Tiranossauro Rex ali com a perna quebrada, tem também, parece que um, dois Camara Sauros ou um? Acho que é só um na verdade, tá ali no meio ó, se divertindo. E bom, estou aqui com esta minha companheira, encontrei ela enquanto estava chegando aqui no porto, e ó, vou ameaçar, pedi pra sair de perto, não é claro? Ih, já tá em posição ó. Não, não, calma irmão, não é assim. Ih, parece que o Alossauro tá querendo pegar ali o Tiranossauro Rex, bem que eu tô vendo né, tem várias carcaças de Alossauro e Tiranossauro, pelo que parece, o outro tá aqui do lado. Tá, vamos só passear aqui, observar essa batalha, até o Camara Sauros ali no cantinho ó, só tá olhando também. Bom, eu vim pra passear né. Ó, o cara mandou amizade aqui, na verdade não mandou amizade, ele se levantou e pediu clemência, então tá de boa. Só quero ver essa batalha, sério, vou até deitar aqui. O Acro outro tá indo lá pra longe, ué, por quê? Volta pra cá, o cara tá indo, a mulher na verdade tá indo lá longe, sumiu. Vou embora. Me deixou aqui, tá bom né, tudo bem. Tá, enquanto isso tá o Alossauro aqui. Será que eu vou na batalha? Ó, eita, quase pegou. Passou perto hein. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu tô pensando ainda se eu tento tomar essas carcaças, ou elimino algum deles aqui, não sei. Mas vamos deixar né, parece que eles tão se divertindo. Mais ou menos. Foi da costinha ó, foi da costinha. Tá pra ti Alossauro, tá pra ti. Ou expulsou o Alossauro, velho. Ó, chegou outro Acro de volta aqui. E aí? Ah, tô olhando a batalha aqui ó. Não tá tão legal quanto eu imaginei. Não tô se atacando. Só se enca... Ó, chegou o outro agora. De repente fica mais interessante. Vamos ver. O Rex ali da costinha. O Alossauro se aproximando. Eu acho que o Alossauro só quer comer, velho. E o Rex não tá deixando. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Ó o outro Alossauro lá atrás. Querendo flanquear o tirando o Soror Rex. Isso aí Alossauro. Aí, vai morder. Já foi pra cima. Deu uma mordida. Foi pra... Derrubou. Eita! Conseguiu derrubar, velho. Tá bom né, boa batalha. Beleza. A gente não precisa se alimentar, então tá suave. Vem aqui, Acro. Vambora. Vamos deixar eles aí. Senão a gente vai ter que ficar com todas essas carcaças. Ó os Alossauro mandando amizade. Fiquem tranquilos, Aloss. A gente não quer nada. Fica tranquilo. Por enquanto. Bom, dessa vez eu decidi... Tomar a carcaça. Vamos tomar as carcaças aí. Vambora. Só tem um Alossauro aqui, ó. Qual é que é, Alossauro? Qual é que é? O Alossauro ali pedindo clemência. Me perdoe. Tá bom. Tudo bem. Tá cheio de car... O cara já comeu a carcaça aqui, velho? Que isso? Eu vou ter que comer, né? Senão essa aí vai comer tudo. Ô, sumiu também. Eita, nossa. Não sabia que eu era tão guloso assim. As carcaças estão sumindo uma por uma. Essa aqui não vai sumir, não. Sumiu a outra ali, aliás. Loucura, galera. Loucura. Só pra lembrar, eu tô aqui, ó. No Yoft. Caso alguém quiser aí ficar interessado pelo servidor. E o Alossauro se levantou e já tá indo embora. Ele vai ver que vai sobrar pra ele. Tô dando falta daqui. Tá ligado, meu irmão? Parece que estamos sozinhos agora. Aqueles dois Alossauros foram embora. O Camarassauro que tava aqui também partiu. E agora estamos com a Carcacita aqui sozinhos. É? A gente tá isolado, hein? Isolado! Mas não tem problema. Vamos ficar por aqui. Enquanto a gente tem a carcaça do Tiranossauro Rex, que agora é nossa. E aí depois, de repente, a gente pode sair do porto. Não sei. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar, né? A gente não tá escutando nada. Não tem barulho nem de herbívoro, nem de carnívoro. Não tem nem de... Nem de nada. Macacos me mordam, Roy. Nós estamos completamente isolados mesmo agora. Só porque eu falei, apareceu um Carnotauro aqui. Sai daqui, Carnotauro. Se afasta. Sem amizade. Vou dar mais uma. Toma. Mordi ele. Volta aqui. Ah, já era. Ah, teve sorte que eu não consegui me desvincilhar ali. Toma, peguei. Ele mordeu. Que isso? Ah, já era. Toma. Ah, vai cair agora. Ó, tomou mais uma. Vamos esperar. Ó, tá indo atrás. Boa. Isso aí. Vai pegar. Vai pegar. Muito bom. Ele vai ter que deitar uma hora. Ó, se afastou. Fui lá pra trás. Que isso, Carnotauro chegando aqui, ó. Abusado mesmo. Ó, tomou. Tomou só uma e caiu. Agora sim, né, galera? Agora a gente tá isolado mesmo. Toque, toque. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim. Não, não vou fazer essa piada, sério. Mas bonito o teto solar aí em cima, hein? Altas tecnologias aqui pra um local abandonado. E... Isolado também. Enfim. Tinha um espinossauro aqui. Ele chegou e foi embora. Eu acho que ele ficou com medo da gente. Brincadeira. Eu acho que ele é um espinossauro apaziguador. Um espinossauro da paz. Gente boa. Ele chegou e foi embora. E se eu não me engano, tem até um ninho ali de espinossauro. Um pouco mais à frente ali, perto da aguinha. Lembra que tem uma poça de água? Dentro de um... Sei lá do que que é. É aqui na frente, né? Então, tem um ninho de espino agora ali. Na verdade, eu acho que eu tinha visto um ninho de espino antes até. Ele tá ali faz tempo. Então, ele chegou, deu o olá pra gente e voltou. Basicamente isso. Loucura. Está passando agora um sucumimo e um utahaptor. Vamos tentar capturá-lo. Vou capturar pro outro acro aqui, ó. Tá passando. E... E... Foi. Toma. Peguei. Peguei. Mordi. Já era. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Eita, eita. Aí, mordi. Ai, socorro. Caraca, velho. Mais forte do que eu imaginei. Aí, tô mordendo. Tô mordendo. Tô mordendo. Aí, beleza. Calma. Gira, gira, gira. Aí. Dei mordida, dei mordida. Vamos girar de novo. Opa. Cai, velho. Caraca. Que... Toma. Eliminei. Aê. Já era. Consegui aqui capturar. Me deixou com 3 de sangramento. Mas no problem aqui. Eu capturei mais pra ela do que pra mim. Que a proposta, ela tá lá, ó. Sem fazer nada, paradona. Como se nada tivesse acontecido. Tá louco, galera. A gente faz todas as coisas aqui. Ela fica lá, ó. Olhando pro lado e pro outro. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente tá aqui com 3 de sangramento. Mas foi uma boa caçada. Uma bela batalha. Tá vindo agora um alossauro. Provavelmente são aqueles mesmos alossauros lá do começo. Tem um alossauro ali, né? Pode ser que tenha mais de um, na verdade. E tem uma carcaça. O alossauro capturou o Uta. Olha o alossauro aqui perto. Calma, alossauro. Amigo, eu poupei você na outra vez. Então, calma. Viu como o mundo dá a volta? A gente tem que dar gentileza pra gerar gentileza, né? No caso. Vocês viram, né? O alossauro me poupou agora. E eu não sei por que que o acro ainda tá parado lá. Por que que aquela acra tá lá? Por que que ela tá lá parada? Não tô entendendo. E eu aqui, ó. Com dois sangramentos. Ela vai vir comer ou não? Capturei aqui o sucumbimo pra ela. E ela fica fazendo isso. Paradona, ó. Deve tá dormindo, velho. Entrou em choque com a luta. Só pode, né? Eu queria te ajudar. Só isso. Eu queria ajudar. Aí, finalmente. Ela chegou aqui pra comer. Aí, pode devorar. Capturei pra ti mesmo. Agora chegou o Alinho. Pra dar amizade pro Alinho novamente. Aí, o Alinho, ele quer se enturmar. Ele quer fazer parte da família. Ele quer fazer parte aqui da família dos Acrocanthosaurus do Porto. Pode fazer parte, cara. Pode fazer parte. Eu vi que você aí, ó. É um cara exemplar. Um guerreiro. Lutou contra o Tiranoçauro Rex. Isso se for você, né? Claro. Vale a pena ele fazer parte da nossa família. Vale a pena. Pode se juntar aí, ó. Pra comer, cara. Pra comer. Fica tranquilo. Come aí. Aí, tá devorando. Vou dar aqui uns sinais pra ele. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E beleza aí. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. E olha só. Agora o cara se afastou lá. Recebemos uma mensagem aqui do Admin. Não é pra nós, na verdade. Mas ele tá mandando pra todo mundo. E bom. Eu estou aqui agora com a minha acrofêmea. E a gente vai se despedindo. Valeu. Não esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais. Valeu. E tchau. E esse Alonçauro, ele não se decide se ele fica ou se ele vai embora, né? E agora tá girando ali loucamente. Peão da casa própria agora. E agora tá girando ali loucamente. E agora tá girando ali loucamente.